E não é no estádio Centenário, é no estádio do Nacional, olha aqui, ó. Estamos chegando agora, ingressinho. Bora para a Fernanda Liberta Feminina. Uh, Corinthians e Santa Fe. Adriana! Olha que legal o ato. Estão apoiando a Adriana, que teve aquele ato de racismo. Bom, já que estamos aí, ó, à toa, faltam alguns dias para a final da Libertadores. Vou mostrar um pouquinho como é Montevideo, um pouquinho do preço da cidade, porque eu estou achando que está muito caro as coisas aqui. Comida, muito caro. Gasolina, muito caro. Então, eu vou mostrar para você. Aqui, olha o Mac. Cheguei no McDonald's, vamos ver quanto que custa mais ou menos. Aí, vamos ver. Para comer aqui. Vamos estimular alguma coisa aqui, ó. Mac Combo de carne. Olha os precinhos. R$349,00. R$349,00. Ó, então, o peso uruguaio está mais ou menos, tipo, para R$7,00. Mais ou menos. Então, um peso, R$7,00. Então, fazendo mais ou menos essa conta, o Big Mac está R$339,00. Que custa mais ou menos R$40,00 e poucos reais. Falei que estava caro as coisas. Ó, está uma ventania absurda hoje aqui em Montevideo. Está um frio, choveu um pouco. Mas, enfim, viemos para o jogo do Beyerol. Isso é rolar. Vou trabalhar turuguai e vou mostrar tudo para vocês. Olha o que sustinho. Olha que docina maravilhosa. A música é despatidão. Bom, eu amo... Eu vou estar de tirar a máscara, estou sem ninguém aqui em volta. Eu amo conhecer o estádio novo. Que da hora, olha isso, velho. E é todo preto e amarelo. Olha a torcida ali atrás. Essas faixas. Meu Deus, me arrepia demais. Eu amo isso, ó. Ó, vem. Olha isso. Eles tomaram o gol, mas estão lá. Meu Deus, me arrepia demais. Olha isso. Vamos. Uhul. Mano, que dia da hora. Para ser campeão. Mano, tem muita criança vem do jogo do Alambrado. Olha que lindo, gente. Eu amo isso. Que lindo. A visão dos caras. Olha, toda a torcida argentina e urbana tem a música. Olha, que estádio da hora. Eu estou indignada. Que da hora. Tem a nota perder aí no 1-0. Olha o que eles usam para fazer peso. É uma garrafinha cheia de areia, sei lá, pedra. Olha que da hora. Olha o que, ó. Aí, demais. Olha o Toro está perdendo de 2 a 0 e a torcida está louca. Tentando muito. Olha o Toro está perdendo de 2 a 0 e a torcida está abicando de 3 a 0. Olha essa criança. Jesus! Cortando o pé! Olha as pessoas, Jesus! Olha! Aplausos 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 Mesmo para o Brasil Aplausos Que Dauro Eu amo a Apareção do Estado de São Luís! Dia útil, 9h30 da manhã e não tem nada aberto aqui no Uruguai. Vamos descobrir como é que funciona essa cidade, porque estamos no centro e está tudo fechado. Encontramos uns Flamenguistas aqui, inclusive a gente estava falando disso agora. 9h30 da manhã e está tudo fechado. O que acontece nessa cidade? Parece que não abre nada. A gente que é carioca está acostumado a tudo começar cedo, a gente fica meio perdido. Já vê que para tentar tomar uma cerveja, alguma coisa, está tudo meio parado ainda. E vocês estão aqui, chegaram agora? Chegamos de madrugada. E só tem Flamenguistas, vocês viram né? No nosso hotel só tem Flamenguistas. A gente está achando um avião de 50 mil pessoas pelo menos. Do Flamengo? Caraca! Só Flamenguistas. Sério? Entre avião, ônibus, moto, carro... Não tem nenhuma loja aberta até agora, mas Flamenguista tem pra caramba, já passou vários. Nenhum palmeirense até agora, hein? E aí Flamengo? Tricampeão? Tricampeão! 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 Aqui no Uruguai não é mais obrigatório usar máscara na rua, mas só para entrar nos lugares, né? Então vamos lá. A gente vai ver um pouco sobre preços no mercado, porque aqui está bem cara a situação. Vamos começar então pela Coca-Cola. Coca-Cola todo mundo bebe, né? Um litro e meio, 115 pesos. É tipo, mais ou menos 15 reais uma Coca de um litro e meio. Meu, isso aqui a gente achou, viu, na rua, achamos que era o quê? Leite, né? Sei lá. Mas não, é vinho. E esse vinho tem o quê? Um litro e custa também mais ou menos 18 reais. Ou seja, é melhor beber vinho do que Coca-Cola, né? Não, e olha como tem vinho aqui. É tipo um galão, 3 litros, e aí ele custa mais ou menos uns 30 e poucos reais. Bom, agora a gente achou o leite, leite de verdade, na caixinha e tal. 62 pesos, que é tipo, mais ou menos 7,80. Carinho. Pergunta, a gente veio aqui andar e tal, e chegou 10 horas da manhã, e tá tudo fechado. Sim. Como que funciona aqui o comércio em Uruguai? Aqui agora vai começar a abrir pouco a pouco, a gente, as lojas, vão abrir daqui a cedo, meia hora, uma hora, tá abrindo tudo. As que trabalham, estão vendo. As que não trabalham, tem muito que tá fechado pela pandemia. Então é isso, pelo que a gente viu aqui, as coisas abrem um pouquinho mais tarde. Pessoal, os uruguaios são bem no tempo deles, né? Não é aquela loucura. É claro, não tem empresa, não tem não. Bom, descobrimos o hotel do Palmeiras. Olha lá ele, gigante. É o Hilton Garden Inn. E o Palmeiras está chegando nesse momento no aeroporto, pegando o busão pra vir pro hotel. Então a gente vai ver se a gente consegue achar alguma coisa, ver algum jogador entrando, passando, dando tchauzinho. Vamos ver. Tomara que sim, né? Dê atenção pra nós. Não, e o Palmeiras vai ser tri, é isso? Opa. Não tem dúvida? Não tá com medo? Não. Eu tinha medo do Galo, agora eu tô meio com medo do Palmeiras. Eu encontrei uns uruguaios aqui e eu quero saber qual é o time brasileiro mais conhecido aqui no Uruguai. Então qual é o time brasileiro mais conhecido aqui no Uruguai? Para mim é o São Paulo. Ah, é, gostei. O Flamengo é o mais grande. O Flamengo? Aqui a gente fica na ala de imprensa, ó. Tem uma barreira. E aí o ônibus vem daqui, ó. Vem de lá. E a torcida, tipo, uma galerinha fica aqui esperando. Mas, meu, Palmeiras, só faz um tempo. Que horas são? 7h17. Eu tô aqui desde as 5h30. Não aguento mais esperar o Palmeiras. Vem lá, Palmeiras. Depois a gente enxerga alguém. Olha o Scarpa. A gente tá esperando que tem todo mundo da imprensa aqui. Parece que quem vem é o Gustavo Gomes, que vai vir falar com a gente. O nosso time, obviamente, que trata de melhorar sempre, olhando os vídeos. A gente tá trabalhando pra fazer um grande jogo. Bom, é isso. Estou aqui na frente do hotel. Até cansei. Até sentei, ó. Palmeiras. Olha o ônibuzinho aqui atrás. Palmeiras chegou em Montevideo. O Flamengo já tava aqui. O Flamengo chegou antes. Agora, pelo que eu descobri, o Flamengo vai abrir o treino. 15 minutos de treino cada dia pra imprensa. O Palmeiras não vai abrir, não, viu? Eles chegaram aqui rapidão. Entraram. Foram jantar porque eles tem todo um cronograma, né? Tipo, tem horário certo pra jantar e tal. Foi por isso que o Gomes demorou tanto. Mas, enfim, até falei com o Gomes. Gente, que dia da hora. É isso. Estou aqui em Montevideo. Espero que vocês estejam curtindo. Valoriza a nós aí. Dá o like no vídeo. Compartilha com todo mundo que eu tô mostrando tudo o que tá rolando aqui. E para você, quem ganha? Flamengo. Flamengo? Flamengo. Só porque tem o 10 de nossa seleção, não? Arrascaeta. Mas não sabemos se joga. Sim, joga. E você, de Peñarol ou Nacional? Nacional. Nacional. Bom, olha aqui. Vou andar um pouco pelo Mercadão. Inclusive, olha que lindo. Eu adoro mercado. Para vocês verem mais ou menos como que tá a proporção Flamengo-Palmeiras. Ó, vocês sempre vão ver uns Flamenguistas. Flamengo, Flamengo. Flamengo da entrevista. Graças, graças. Obrigado. Aí, ó. Flamengo almoçando. Bandeira do Flamengo. Parece que tá chegando mais palmeirense por terra e vai chegar entre sexta e sábado vai chegar mais gente porque nas ruas, hoje em dia, hoje, quinta-feira, realmente é mais Flamengo. Olha, eu encontrei um Uruguai aqui e ele falou assim, ah, ele é Flamenguista, ele é Flamenguista. Vamos perguntar por que ele é Flamenguista. E por que você é Flamengo? Porque uma torcida de Flamengo hace 10 anos, quando vieram a jogar com Peñarol, eu tinha uma casaca de Uruguai puesta e na reunião, me pediu minha casaca e me chequearam uma casaca de Flamengo. E depois viram o Mujica, vou tirar foto com o Mujica, com o Pepe. Olha, ele tem uma foto com o Mujica. Olha, ele aqui na foto. Que daora. Um saludo grande para o Brasil. E quanto vai ser o partido? Quanto vai sair? Quanto vai sair? Para mim, dois, um. Dois, um Flamengo. Dois, um Flamengo. Flamengo. Tricampeão. Ó, achamos um palmeirense. O palmeirense tá concorrido porque a gente não acha muito pela cidade. E aí, eu fiquei sabendo também que você tá com um Flamenguista, é isso? Minha família toda é Flamenguista, só eu sou Flamengo. Olha a família aí, que boa família. Ó, é só ele. Então ele tá falando, ah, vou tentar achar Flamengo e tal, mas nem ele acha, porque ele tá cheio de Flamenguista. Agora eu quero saber, palpite seu e palpite deles, né? 1 a 0, gol no final do Davidson ainda. Só porque a torcida pega no pé dele. Gol do Davidson, meu Deus do céu, essa eu tava esperando. E vocês? Fala aí, um placar. 2 a 0, 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0, então é isso. Vamos ver quem que vai ficar com o Tri, né? Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique e Gabigol. Vai, grita aí. Quanto vai ser o jogo? 1 a 0, Flamengo. Vê aí. Só o Flamengo nesse lugar. Um, 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 um. Um, 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 um. Renato, Gabigol. Não, não é possível isso, gente. Obrigado.